Vídeo novo no ar e o vídeo de hoje estamos num cenário um pouquinho diferente, começando um pouquinho diferente também. Eu vim mostrar pra vocês uma das coisas que vocês sempre perguntam, que é alimentação. Mas eu vim mostrar de uma forma um pouquinho diferente. Vou mostrar pra vocês as minhas compras de supermercado, que eu compro no final de semana. E assim, normalmente eu faço as compras no final de semana pra poder durar a semana inteira. Então eu tenho meio que assim, um planejamento, uma coisa meio que tipo, preciso de alimentos que durem durante uma semana, coisas que durem durante uma semana. Então assim, eu até pensei em sentar e mostrar as coisas pra vocês, mas eu resolvi mostrar que na real a minha cozinha, as coisas de minha cozinha, enfim. Então ó, tem aqui todas as coisas que eu comprei nesse final de semana e eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês agora. Mas antes, se vocês já gostaram da ideia desse vídeo, deixe seu like aqui pra mim que é super importante. Também não esquece de se inscrever aqui no canal, que eu amo compartilhar tudo da minha vida com vocês. E vamos começar! Assim, eu tento me alimentar saudável da maioria dos dias, da maioria das vezes, mas eu já falei aqui pra vocês que eu sou uma pessoa equilibrada. Mas durante a semana eu tento focar, assim, em minhas compras em coisas saudáveis. Eu raramente compro coisas que não sejam saudáveis pra poder comer em casa, sabe? Eu sempre como besteira na rua, porque eu acho que dessa forma eu consigo me controlar mais. Se eu compro besteira pra comer em casa, pode ser que eu coma, assim, várias vezes na semana. Então todas as minhas compras são, na maioria das vezes, saudáveis. E eu acabo repetindo muitas coisas que eu como, gente, porque na correria do dia a dia, às vezes, não dá pra gente ter tanta criatividade assim. Tô tentando mudar isso, mas vou mostrar aqui pra vocês. Ó, uma das coisas que eu compro, que eu comprei dessa última vez, foi... É... Esqueci o nome. Açúcar mascavo. Eu amo açúcar mascavo. E eu comecei tentando ser uma coisa um pouquinho mais saudável. E hoje em dia é uma das coisas que eu amo de verdade tomar. Comprei aqui também leite. Sempre compro leite, porque eu amo tomar leite com toddy. Eu amo de verdade. Comprei também tangerinas. Tem um pouquinho mais ali na geladeira, não botei tudo aqui. Mas eu amo levar tangerinas pra... Pra faculdade. É muito bom, é muito prático. E eu levo numa bolsinha, assim, pra deixá-la geladinha, sabe? Uma bolsa térmica. Aqui eu já lavei e já deixei no potinho, porque Milena, dona de casa, temos. E... Brócolis. Eu amo brócolis. Eu acho que se eu tivesse que escolher, eu comia brócolis todos os dias, sem enjoar, sem exceção, porque eu amo. Temos castanha de caju, que eu amo também. Eu como basicamente todos os dias. Também uso, assim, de lanchinho, sabe? Aí eu tenho aqui também água de coco. Acho que se eu tivesse que escolher uma bebida, estaria suco de laranja e água de coco. Eu sou apaixonada. Então, assim, todas as vezes que eu vou no mercado, eu compro alguns litros, sei lá, uns 4, 5 litros. E dura dois dias. Talvez não seja tão saudável, porque eu estou comendo em muito excesso, não é mesmo? Mas eu amo, eu não consigo evitar. É mais forte do que eu. Ó, tem cenourinha também. Eu amo comprar cenourinha, assim, já partida. Porque é muito mais fácil. Eu só pego... Eu sempre cozinho, tá? Essas coisas assim. Então, eu só jogo um pouquinho na água, cozinho, já tá pronto. Além de serem compras na tentativa de ser um pouco mais saudável, são compras pra facilitar a vida. Eu sempre compro um espaguete, assim, integral, porque algum dia da semana sempre acaba rolando. Por mais que as vezes eu queira que não. Por mais que eu queira que 100% do meu dia seja com o quê? Espaguete de chuchu ou de abobrinha. Mas não acontece. Enfim, comprei esse espaguete de chuchu. E, gente, uma das coisas que mais tem na minha rotina, na minha dieta, é ovo. Então, assim, tem ovo aqui também. Eu compro ovo normal e eu também gosto de comprar ovo de codorna. Porque ovo de codorna, pra mim, é meio que sempre um complemento, sabe? Às vezes eu tô correndo de noite. Quando eu chego, eu já deixo pronto pra quando eu chegar da faculdade, 11 e pouca. Às vezes eu levo de lanchinho. Então, eu amo comprar ovo de codorna e também ovo normal. Aí, assim, cenário que na vida real. Já comecei o vídeo na cozinha, vamos terminar na cozinha mesmo, pera aí. Eu sempre compro esse pão aqui, inclusive, Plus Vita me patrocina, que estou mostrando o pó aqui. Que é o Zero. Ele é zero açúcar, zero colesterol e zero gordura. Então, eu gosto muito desse pão. Eu não consigo ficar sem comer pão. Eu já tentei. Tipo assim, não é que não consiga, né? Todo mundo consegue ficar sem comer alguma coisa, mas eu não gosto de ficar sem comer pão. Então, eu sempre compro. Eu compro todos os dias com queijo Minas, que no caso eu não compro no mercado. Mas vocês sabem que eu compro, que eu sempre mostro aqui nas minhas rotinas pra vocês. O que mais que eu tenho aqui? Eu comprei também, ó, frango... Ai, tá tudo molhado. Comprei também, dessa vez, frango. Na maioria das vezes eu compro sempre uma coisa assim de frango e carne. E lógico que bananas também não podem faltar. Eu amo banana. E eu amo comer com canela, de tarde, de lanchinho, assim, sabe? Fica super gostoso. E eu acho que é isso, gente. Esses são basicamente todos os itens que eu compro no mercado pra durar pelo menos uma semana. Não são, assim, compras de mês. Eu também não vou mostrar aqui pra vocês material de limpeza e tal. Porque, na minha opinião, não é uma coisa tão legal, assim, de ser mostrada. E... Ah, esqueci de mostrar, né? É lógico. Eu também sempre compro alguma coisa, assim, de carboidrato. Seja aipim, que no caso eu chamo de aipim. Mas se você chama de macaxeira, tudo bem também. Estamos entre amigos. E também eu sempre como batata doce. Eu amo batata doce. Mas quis mostrar mais ou menos aqui pra vocês as coisas que eu compro mesmo. Porque eu estou passando uma temporada sozinha. E estou precisando me organizar e comprar algumas coisas pra eu me alimentar. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você gostou desse vídeo. E também de deixar o seu like pra mim, que é super importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!